Maravilha ser criança, me conta a velha história pra eu sorrir Me faça mais feliz da minha infância, pois quero melhor quando ela ir E aí? São pássaros, pensa, me alcança, eu me lembro em confiança, todo mundo me sorriu Vovos, de purezas e cantos, que no tempo não se perderão Vovos, de purezas e cantos, que no tempo não se perderão E o amor, onde eu sou no sapatinho, mas na ciderela, é princesa se tornou Foi na gaiola, que maridozinhozinho, a ruta ali